Então, essa é uma mensagem, infelizmente, nova para a maioria, mas extremamente importante. Quando você compreender, assimilar, que se você quiser incorporar ou empreender, você será um prestador de serviço. Por que quem vai arcar com as despesas são os condôminos, inclusive das iniciais, despesas iniciais? Mas isso eu não tenho como explicar agora. Por que nós iremos caminhar com o nosso curso sem gastarmos um único centavo? Nós vamos empreender, incorporar, como meros prestadores de serviço. Isso é uma evolução da incorporação, grande evolução. Que a gente aprendeu a fazer, assim fizemos durante muitos anos, assim muitos alunos nossos fazem já há um bom tempo, e vão ver que é perfeitamente factível, perfeitamente possível você incorporar sem recursos financeiros. Vamos explicar isso com todo detalhe no momento adequado do nosso curso. Por enquanto, eu gostaria que você ficasse com esse pensamento na cabeça, porque muitos deixam de incorporar, de empreender, pensando que precisa de dinheiro e de grandes somas de dinheiro. E, no entanto, nós fomos criados para sermos prestadores de serviço.